E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje, vocês vão aprender uma nova ferramenta no processo de colorir aqui no Photoshop. Nós usamos, na aula passada, o baldinho de tinta para fazer a pintura, tá? E nós vamos aprender a como combinar o uso deste baldinho de tinta com a ferramenta de laço, tanto o laço comum como o laço poligonal, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com essas ferramentas hoje aqui nesta aula. Se você não conhece ainda, este aqui é um curso gratuito de Photoshop. Essas são aulas básicas, tá? São aulas iniciais. E nós estamos aprendendo aqui do zero. Então, são técnicas simples de pintura. A breve nós vamos para técnicas mais avançadas. E apenas para vocês saberem, este desenho deste gatinho, ele está na descrição, tá? Em PNG, prontinho para vocês usarem deste jeito aqui com o tratamento que eu fiz. Eu já tratei esta imagem para os traços ficarem bem nítidos, tá? Igual a gente fez na aula passada. Então, é só você baixar lá e replicar isso que eu vou fazer aqui neste vídeo, tá bom? Você pode ir acompanhando e fazendo aí no seu computador. Bom, sem enrolação, vamos colorir então este gatinho de um modo bem simples, tá? Eu vou pegar o baldinho de tinta, tá? Nós vamos começar só com o baldinho de tinta mesmo. Vamos escolher as cores e nós vamos pintar, tá? Nós não vamos pintar em camadas diferentes. Vai ser tudo nesta camada que o foco aqui é você entender como usar o baldinho de tinta e o laço. Beleza? Então, vamos lá. Olha, eu vou simplesmente pegar. Eu peguei aqui a cor cinza e eu vou pintar este gatinho na cor cinza. Desse jeito aqui, olha. Tá bom? Estou pintando ele, ó. Vou pintar tudo que for cinza. Eu vou pintar, eu vou clicando e vou fazendo a pintura. Perfeito? Então, agora eu vou pegar aqui uma cor, um rosinha clarinho, que vai ser a cor do focinho dele, tá? Fazendo esta corzinha aqui. E um verde claro vai ser a cor dos olhos do gatinho. Deixa eu achar aqui um tom de verde. Este tom aqui. Eu vou pintar os olhos do gatinho, tá? Aqui eu pintei de cinta, mas eu vou pintar de branco aqui, tá? Agora sim. Bom, então, isso daqui vocês já aprenderam, tá? No primeiro aula nós fizemos um desenho do Bob Esponja. Vocês devem lembrar. A gente fez exatamente isso. Nós pintamos deste modo aqui, tá? Eu quero ensinar vocês agora a usar a ferramenta de laço para que você possa definir partes, delimitar partes da sua pintura. Por exemplo, tá? Eu vou pegar o laço poligonal. Vocês vão poder fazer isso aí também, tá? Vocês vão dar um zoom aqui na orelha. E com a ferramenta de laço, a gente vai selecionar aqui, olha. Vamos fazer uma seleção. Tá vendo? E esta seleção vai servir para que a gente possa pintar aqui dentro dela. Tá vendo? Então, eu vou usar o baldinho de tinta novamente agora. Vou pegar um tom, esse tomzinho de vermelho aqui assim. E vou clicar aqui, tá? Então, quando eu clicar, ele vai fazer a pintura apenas nesta área. Ele não pinta todo o objeto mais, todo o elemento mais. Porque eu selecionei, eu delimitei a área de pintura. Certo? Então, é isso que eu quero que vocês aprendam, que vocês entendam. Você vai poder pegar aqui a ferramenta de laço. Vocês vão selecionar uma área. Vocês vão selecionar essa área aqui. E depois, com a ferramenta do baldinho de tinta, vocês vão pintar. E está feito a pintura. Tá vendo? Então, é para isso que serve. Você delimita a área que você quer trabalhar. E você pode usar o laço comum, a ferramenta de laço comum. Que é como se fosse desenhar a mão, né? Tá vendo? Você pode desenhar a mão e fazer o desenho que você quiser, tá? Eu vou dar um CTRL D para desfazer a seleção. E eu vou usar essa ferramenta para fazer detalhes de sombra nesse desenho. Tá vendo? Então, aqui vai ter uma sombra. Aqui vai ter outra sombra. Certo? Aqui vai ter outra sombra. Aí vai da sua criatividade fazer isso, ó. Tá vendo? Eu selecionei essa parte. Agora eu vou pegar o baldinho de tinta. Vou pegar o tom do cinza, né? Com o ALT apertado. Eu copio o mesmo tom. Eu vou escurecer um pouco aqui, ó. Pegar um tom um pouquinho mais escuro. E eu vou pintar. Tá vendo? Onde eu clicar, eu fiz a pintura da sombra. Aí eu desfaço a seleção com o CTRL D. E olha só. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso em todo gatinho agora. Tá? Não vou ficar explicando. Porque vocês já viram o processo. Eu vou fazer isso nele todo agora. Pra vocês verem como fica. Apenas um detalhe, tá? Aqui na formação do laço, olha. Você pode fazer o desenho do laço deste modo que eu tô fazendo, olha. Deixa eu fazer aqui nessa parte. Pronto. Eu concluí essa parte. Aí eu quero fazer uma sombra aqui também. Então, eu vou apertar o SHIFT pro SHIFT adicionar a seleção. Tá vendo que ele apareceu um maisinho ali no meu cursor, olha. Então, eu vou adicionar uma nova seleção agora neste pedaço aqui. Certo? Com o SHIFT a gente adiciona. E se você estiver fazendo, vou errar aqui, por exemplo. Tô fazendo aqui. Aí eu erro a seleção. A seleção saiu errada. Não é do jeito que eu queria. Essa parte aqui. Então, com o ALT, com a tecla ALT apertada, você vai ter o retirar seleção. Vai ser o menos. O SHIFT adiciona e o ALT remove. Aí eu venho aqui e removo o excesso que eu fiz da seleção. Perfeito? Então, é pra isso que serve. Então, agora com o SHIFT eu vou adicionando seleção em todas as partes que eu imagino que vai ter sombra no meu desenho. Prontinho. Uma vez que eu fiz as seleções, eu vou pegar o baldinho de tinta e eu vou pintar a área com cinza escuro. Vocês vão ver que algumas áreas vão pintar automaticamente, porque elas estão dentro do mesmo traço. Outras você vai ter que clicar e pintar separadamente. Pronto. Olha aí que legal. Tá vendo? Então, este mesmo efeito de sombra eu vou fazer nos outros elementos. Vou fazer na orelha e no olhinho dele pra vocês verem. Repara pra vocês verem que eu delimitei já o espaço. Agora com o SHIFT, ou melhor, agora com o ALT eu vou acionar o conta-gotas com o baldinho de tintas selecionado. Eu aperto o ALT, aciono o conta-gotas, pego a cor. Eu venho aqui, deixo um tom um pouco mais escuro e eu faço a pintura. Tá vendo? Olha só. A mesma coisa aqui no olho, vou pegar o verde, aí eu vou deixar um tom um pouco mais escuro e eu faço a pintura. Prontinho. Ctrl D pra desfazer a seleção. Legal, né? E o mesmo processo a gente vai usar agora pra fazer iluminação neste desenho. Pra dar um efeito de luz neste desenho, tá? Então, eu vou pegar aqui novamente o laço e vou marcar a região do meu desenho que vai receber uma iluminação. Olha só pra vocês verem. Tá vendo? Então, eu marquei essa parte do meu desenho. Vou pegar o baldinho de tinta, pegar o tom cinza e agora eu vou pra cima, num tom mais claro. E eu posso simplesmente clicar pra dar um efeito de luz no meu desenho. Deixa eu desfazer a seleção. Tá vendo? Que legal. Então, isso daí eu vou fazer agora em todas as partes que eu imagino que eu vou aplicar a luz no desenho. Prontinho. Agora que eu já delimitei os espaços, eu vou simplesmente pintar a iluminação. Ctrl D. Viram que legal? O interessante desse tipo de pintura é que você não precisa se limitar a fazer apenas um tom de sombra e um tom de luz. Você pode fazer tons diferentes de luz. Por exemplo, eu vou fazer uma iluminação mais suave aqui na região da pata dele. Tá vendo? Tem uma iluminação bem suave aqui nessa região. E você poderia fazer um tom de sombra adicional em lugares que você acha que poderia estar mais escuro. Por exemplo, nessa parte de trás, das patas traseiras. Eu vou fazer aqui essa sombra. Aí eu vou pegar a ferramenta do baldinho de tinta, selecionar o cinza e usar um cinza um pouco mais escuro para que há uma outra camada de sombra. Para que a sombra fique ainda com um tom mais escuro. Então, esse tipo de recurso que você vai adicionando a iluminação e tudo mais, você pode fazer de acordo com a sua imaginação. De acordo com o que você planejou para o desenho. Será que você consegue replicar este trabalho? Então, eu vou deixar para vocês este desafio. É só você baixar este desenho que está na descrição, abrir no seu Photoshop e tentar pintar ele deste modo que eu fiz aqui. Beleza? Se você gostou deste vídeo, dá um joinha porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal, viu? E nas próximas aulas vocês vão aprender a usar outras ferramentas. Inclusive, nós vamos iniciar a fazer pinturas com as camadas, tá? Então, é um tipo de pintura que é chamado de não destrutivo. Vocês vão entender por que ele se chama assim e vocês vão ver isso no próximo vídeo. Então, já se inscreve para você não perder. E eu vou deixar aqui na tela outras recomendações de vídeo para você ficar um pouco mais comigo. Vão ter outras aulas do nosso curso de Photoshop e também outros cursos que nós temos aqui no canal. Espero vocês na próxima aula. Valeu! E aí Obrigado.